Olha a Mega Sena, Mega Sena na virada dos seus cumpriões Olha a Mega Sena, Mega Sena na virada dos seus cumpriões Olha a Mega Sena na virada dos seus cumpriões Olha a Mega Sena na virada dos seus cumpriões Mega Sena na virada dos seus cumpriões Olha a Mega Sena na virada dos seus cumpriões Amém. Amém.